E o PROCON de Mato Grosso encontrou variação de até 194% no preço dos ovos de Páscoa. A identificação ocorreu após fiscalização do órgão de defesa do consumidor em estabelecimentos comerciais. Ele que está sempre tirindo na notícia, José Porto tem mais informações. Vamos ver. Olá Arô, você que nos acompanha no Cidade Alerta Mato Grosso. É claro, o PROCON de Mato Grosso faz uma alerta aos consumidores que já estão aí indo às compras. Ainda dá tempo hoje, amanhã é feriado no comércio de Cuiabá e Vazagrande. Mas, claro, domingo é domingo de Páscoa e é tradicional presentear a família com os ovos de chocolate, principalmente as crianças. Eu vou conversar com o coordenador de fiscalização do PROCON de Mato Grosso, porque o PROCON faz aí uma força-tarefa, inclusive, para saber em relação a preço, conformidade e dar mais segurança aos consumidores nessa época do ano. O Vinícius Firmo é o coordenador de fiscalização do PROCON e tem esses detalhes para nós. A gente vê, coordenador, que essa diferença de preço, né, no ano de inflação alta, altos preços também de produtos importados, está difícil para o consumidor, né? Qual que é a primeira dica do PROCON? Bom, assim, você já bem colocou, a primeira dica é pesquisar preços. O PROCON realizou esse trabalho de monitoramento de quase 200 tipos de produtos diferentes, entre bombons, barras de chocolate, ovos de Páscoa, ovos de Páscoa de marcas personalizadas, e identificou uma grande variação aqui no mercado de Cuiabá e Vazagrande. Então, pesquisar ainda compensa. A gente também, outra dica que a gente consegue identificar de forma muito clara, é que produtos que têm licenciamento, brinquedos, ali, eles têm um valor mais caro. A gente já sabe, tradicionalmente, que aquele chocolate em barra, da mesma marca, ele é mais barato que o chocolate em forma de ovo. Então, aquele que vem com o brinquedo junto também acaba sendo mais caro. São opções que o mercado disponibiliza aos pais, aquele que vai presentear as crianças aí com ovos de Páscoa, que devem estar atentos aí às possibilidades, né? Então, a primeira dica é essa, pesquisar e ter um orçamento muito bem feito antes de sair de casa, para evitar aquela compra por tentação e acabar estourando o orçamento. E sempre é importante verificar, na hora que for ao supermercado, também verificar se o produto que está com aquele preço na prateleira ali não vai ter um preço diferente na hora de chegar no caixa. O PROCON hoje, inclusive, fez algumas operações nesse sentido, em alguns supermercados aqui da capital, para verificar esse tipo de fraude contra o consumidor. Lembrando sempre que houver divergência entre o preço informado na prateleira e aquele aferido pelo consumidor no caixa vale sempre o menor preço, independente de qual está mais barato. A legislação assim garante que o consumidor leve sempre pelo menor preço. Está aí o Vinícius Firmo, que é coordenador de fiscalização do PROCON de Mato Grosso, né? E vale, claro, toda a criatividade do consumidor para conseguir manter essa tradição, né? Da troca de ovos, de chocolate na Páscoa, mas sem estourar o orçamento, né? Ou seja, a grana está curta aí, o orçamento apertado. Vale até negociar com as crianças, de repente, Arouro, se aquele ovo que vem com o brinquedo, que é bem mais caro, né? Se não quer ganhar, no caso, dois presentes, né? Um brinquedo e um ovo, que às vezes é até mais barato do que fazer essa compra aí, que é uma proposta casada do mercado. Mas é claro que a garotada exige muito e haja a criatividade de negociação dos pais para garantir aí os ovos nessa Páscoa. Mas o importante mesmo é manter o espírito da Páscoa e a união entre as famílias. Voltamos com você. Boa noite. Umas imagens do João Páscoa e José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso.